Cara, pra você ficar rico é fácil. É só você mudar o seu mindset metalinguístico pra um workflow quântico do CrossFit Money Low Car. Eles não querem que você saiba disso, mas eu conquistei tudo assim. E pra você ficar bilionário também, é só comprar meu curso. Tem notícia que não dá pra acreditar. E não dá pra acreditar que os índices de vacinação em Uberlândia estão caindo porque tem gente contra a vacina. Vacina não coloca chip em você, nem transforma o seu DNA. Nossos postos estão de portas abertas pra você. Vacine-se agora, se arrependa depois.